Tá filmando? Tá filmando. E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, tô aqui do lado de fora porque eu tô pra gravar agora, ó, um vídeo pro canal Eu Sou Seu Pai, que é o meu segundo canal, tá ligado? É o meu novo projeto, aonde eu vou ensinar o pessoal a cortar a madeira pra poder fazer o shape. A última vez que eu fiz um vídeo em que eu tava aproveitando pra gravar dois vídeos de uma vez, o pessoal me perguntou que bendito de shape é esse, pra que que eu tava... Foi até um vídeo que eu tava lixando as madeiras. É isso aqui, ó. Eu fabrico isso aqui, certo? Isso daqui é a prancha. Tem gente que fala isso como prancha. É a prancha que vai em cima do skate. No caso da minha, tem 37 polegadas e 9 de largura, que é o que eu gosto de usar, tá ligado? Porque eu me sinto confortável. Estou aqui dentro do meu mini ramp, tá ligado? Como eu contei o dedo de skate, estou no meu mini ramp. Isso aí. Eu sou boy pra caralho, eu tenho um mini ramp, entendeu? Que eu levantei eu e meu moleque de 12 anos aí. 11, quer dizer. Bom, a fita é a seguinte... Não é 12, não? É, na época ele tinha 10, né? Ele não tá com 11? Ele tá... Quantos anos tem aqueles Erruela? Ele fez aniversário quase agora. Eu tô com medo de errar, não lembro. O pai do ano e o irmão mais velho do ano. O irmão mais velho do ano. O pai do ano e o irmão mais velho do ano. Bom, a fita é a seguinte, deixa eu deixar a minha GoProzinha de lado, ó. Só quem é da sucata que tem uma GoPro com suporte de alumínio. Mas é boy. É mais leve, é. Mas é boy. Bom, esse vídeo aqui é pro seu Jair. E agora, seu Jair? Como é que vai fazer, hein? Ontem eu fui votar, né? Mostrei a palhaçada que era você ter o papel jogado na rua por 20 dias. Obrigado que é só nesse país que isso acontece. E aí, na volta, eu tô no Uber, eu e Jamal, depois do nosso rolê de skate, eu tô no Uber. E aí, trocando ideia com o Uber, ele... Falei pra ele que eu tinha um canal, que eu gosto. Eu gosto de chegar nas pessoas e dizer que eu tenho um canal. Eu gosto. É assim que eu abro as conversas, tá ligado? E aí, o cara falou assim pra mim, pô, mano, o que você acha das urnas eletrônicas? Você acha que elas são seguras mesmo? Aí eu falei assim, cara, eu vou ser bem sincero com você, mano. É um computador, tá ligado? Tipo, não sei, é um computador, mano. E o que é pior, além de ser um computador, tem um humano comandando elas. É simples assim. Então, eu pensei no seguinte. Quando eu tava conversando com ele, eu pensei. Cara, se fizessem essa pergunta pra muitos canais que tem aqui no YouTube, canais de direita, a resposta seria, não, elas não são confiáveis, porque o especialista, não sei das quantas, fez um estudo, não sei das quantas, e o Barroso, e o STF, e não sei o que lá, não sei o que lá. Sabe como eu expliquei pro cara que o negócio não é confiável? Foi bem simples. Falei assim, irmão, sabe o bilhete único? Você tem o bilhete único. Você vai passar o seu bilhete único, você vai carregar o seu bilhete único, certo? Por exemplo, eu coloco mensal de ônibus e trem, que eu pego ônibus e trem. Ô, ônibus e... isso, ônibus e trem. Eu gasto 350 reais. Só que assim, eu pago a moça, ela vai lá e coloca o meu bilhete único em cima de uma máquina, que é uma máquina igual a da urna eletrônica, como é uma máquina igual a essa caixinha de som, como é uma máquina igual a essa GoPro. É uma máquina. Ela coloca o bilhete único em cima da máquina e a máquina carrega o meu bilhete único. E ela devolve pra mim dizendo, pronto moço, 350 reais. E aí eu pego um papel, certo? Se não fosse esse papel, eu teria que confiar na palavra da moça, na palavra da SP Trans e na palavra do meu querido governador João Dória. Não é verdade? Eu teria que confiar na palavra deles. Na verdade, do João Dória misturado com o Bruno Covas. Prefeito e governador, busão e trem. Busão e trem. Mas, eles me dão um papel. Aquele papel significa que a máquina não é totalmente confiável. Muito mais, aquele papel, aquela notinha, ela me diz o seguinte, ó, você colocou 350 reais no seu bilhete único. Caso eu perca o meu bilhete único e isso já aconteceu, eu pego aquele papel que a moça me deu, certo? E vou aqui no Parque Dom Pedro e consigo um novo bilhete com o restante do dinheiro que eu já tinha colocado lá. Aliás, no caso, na cota, né? Porque eu pago uma cota de um mês. É isso que a gente faz. Mas, vamos supor que eu tivesse que colocar 350 reais no dinheiro normal, gastando os 350, seria a mesma coisa. Mas, no meu caso, eu pago ônibus e trem por um mês. É uma espécie de cota. E aí, eu falei pra ele, o problema da urna eletrônica é exatamente esse. Eu não tenho como dizer que a urna eletrônica não presta. Eu não tenho como dizer que a urna eletrônica, ela é fraudada. Eu não tenho como dizer que as eleições foram fraudadas, certo? Mas, eu também não tenho como dizer que foi tudo certo. Eu não tenho o papel. Aí, ele falou, mas aí o papel, o problema é que as pessoas vão levar pra casa e aí os bandidos vão falar, aí, mano, você votou mesmo em quem eu mandei? Aí, eu falei pra ele, eu falei, não, mas aí é que tá. O papel, ele serve em primeiro plano pra você, pra você ver, sim, eu votei no Zezinho, eu votei no Chiquinho, eu votei em seja lá quem for. E o papel cai dentro de uma urna onde você não tem acesso a ele. Mas, ele falou, mas e depois, como é que fica esse papel? Eu falei, é simples, vem um fiscal de votação. Então, cada partido deveria ter o seu. Eu adoraria que o PT tivesse um, o PSDB tivesse outro, o PSL tivesse outro, o PCdoB tivesse outro. Cada um tem que ter o seu fiscal. O nome disso é democracia, não é? É aberto pra todo mundo. E aí, o cara ia ver, sessão por sessão. Sim, vamos lá, vamos ver se o resultado que deu na urna deu certinho. Porque, hoje em dia, é simples assim, ó. Acaba a sessão de votação, cada sala vai ter lá impresso na sua porta, ó, essa urna deu tantos votos. Mas, como você sabe, você não tem como auditar aquela urna. Você simplesmente confia, da mesma forma que, se não fosse o papelzinho, eu teria que acreditar na palavra do João Doria, ou do Covas, de que sim, entrou 350 reais no meu bilhete único. Porque, de repente, podia ser que hoje eu passasse e passou. E depois de amanhã cortou, como eu ia provar que realmente eu coloquei aquele dinheiro no meu bilhete único? O que me faz ter essa prova é o papel. Aí o cara falou assim, caraca, mano. Pô, agora eu entendi isso daí. Então, não é que elas são fraudadas ou são roubadas. É que não tem como a gente saber se elas são honestas. Eu falei, exatamente isso. Hoje em dia, a gente confia na palavra do TSE. Tá vendo como foi simples? Eu expliquei pra um rapaz do Uber. Eu não precisei enfiar um milhão de dados. Eu não precisei enfiar gráficos na cara dele. Eu não precisei trazer um especialista de Harvard e que nos outros países não tem e não sei o que. E não sei o que lá. Não, eu só expliquei bem simples a coisa. Ao longo da conversa, ele perguntou pra mim, poxa, mas e o Bolsonaro, hein, mano? Ele perdeu em várias capitais. Eu falei, o Bolsonaro? O Bolsonaro não perdeu em lugar nenhum. Ele falou, mas e o Crivella? E o, aliás, e o, como é o nome? Celso Russomano. Entendeu? Citou o Celso Russomano, citou um outro lá também que eu esqueci o nome. Eu falei, irmão, vamos ser sinceros? Ele não deu apoio pra ninguém. O que ele fez foi falar, ó, mano, tem esse cara aqui, ó. Se você quiser, você vota nele. Isso não é dar apoio. Apoio é o que ele fez com uma outra vereadora. Pra falar a verdade, eu nem sei se ela foi eleita. Mas que ele praticamente fez um vídeo pra ela, mano. A mulher nem fala no vídeo. Ele cata a mulher e fala, ó, essa mulher é isso, essa mulher é aquilo, essa mulher é aquilo, outro. Agora, apoio do Celso Russomano, aí ele é assim, Celso Russomano aqui, ó, aqui é o Celso Russomano. Poste aqui, ó, o Celso Russomano. O Bolsonaro tava aqui, ó, ó. Eu conheço ele aí, ó. É. É. Ele aí, ó. Eu conheço ele aí, ó. Isso não é apoio, filho. Isso ele só deu um salve pra você. Entendeu? Mas ele falou assim pra mim, mas você acha como ele vai chegar em 2022, então? Porque, como você mesmo falou, não tem como a gente saber auditar as urnas. Como é que a gente vai saber se o Bolsonaro tá indo bem ou mal? Eu falei, é simples. É igual em 2018. Tá ligado? O que fez em 2018 os caras pensar duas vezes se apertar o botão do não é, não quero Bolsonaro, foi o povo. E o povo, naquele momento, tava tão putaço, tava tão do lado do Bolsonaro, que o povo não... Mano, os caras peidou de medo do povo. Mas e hoje em dia? Vamos ser sinceros. E hoje em dia? Esse pessoal que usa um terninho todo dividido. Certo? O pessoal tá todo dividido. O pessoal não quer saber de falar com as bases. Entendeu? O pessoal não quer saber de criar uma unidade. É uma briga de egos enorme. Cada um brigando pra ver quem tem mais seguidores ou pra ver quem faz a melhor lacração. Todo mundo usando exemplos que não vive. Ah, e o exemplo da pandemia? As pessoas estão no busão cheio. Cadê você no busão cheio? Cadê você no trem? Tá ligado? Cadê? Como é que você sabe que o busão tá cheio? Às vezes você não tá nem no Brasil. Ah, mas eu tenho um doutorado, eu tenho um isso e aquilo, eu tenho um terno da hora, eu tenho um sapato da hora, eu falo inglês, eu isso e aquilo. Tá, demorou, mano. Com o pessoal da Vila Madalena você vai se comunicar direitinho. E com o pessoal da Tiradentes? São Mateus, Guayanazes, entendeu? E o pessoal, tem gente hoje falando assim, nossa, eu não me conformo com o Rio de Janeiro por ele ter votado no Eduardo Paes ao invés do Crivella. Sério, Crivella? Ah, mas o Eduardo Paes, negão, ele é isso, ele é aquilo. Mano, então você não tá realmente tentando entender o povo, mano. Porque sim, o Eduardo Paes foi eleito no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma bagunça. E eles escolheram um cara bagunçado pra cuidar deles. Então isso deveria fazer vocês refletirem. Porque os artistas estão achando lindo o Eduardo Paes. A Globo tá achando lindo o Eduardo Paes ter sido eleito. E se daqui a pouco o povo achar que fez a escolha certa no Eduardo Paes, ou se o povo achar que fez a escolha certa no Covas, porque hoje o povo votou no Covas porque era o fogo à frigideira. Mas daqui a pouco eles vão achar certo. E aí, seu Jair, como é que a gente vai fazer? Que da hora que o senhor tá fazendo umas paradas lá pelo Nordeste. Que da hora que o Tarcísio tá fazendo uma parte de coisa pelas estradas. Que da hora que o Paulo Guedes conseguiu dar o auxílio, seja lá das quantas. Mas e aí? Como é que a gente vai manter isso daí? Como é que a gente vai manter uma unidade entre o povo? E o Aliança? Cadê o Aliança? Entendeu? Porque daqui a pouco essa vai ser a pergunta. E quem garante que não vão comprar todos os partidos pra que o senhor não consiga concorrer por nenhum? Já parou pra pensar nisso também? E você aí, eleito de... Ah, eu fui eleito pela internet, fui eleito pelo Nas Ruas, fui eleito pelos comícios que eu fiz, fui eleito pelo Caralho A4. Você só sabe ficar fazendo postizinho no Instagram, lacrando. Nem é você, é seu assessor. Vamos ser sinceros. Não é você, é o seu assessor. E aí, como é que vai? Qual que vai ser seu trampo com a 2022? Não deveria começar agora? Essa unidade não deveria estar todo mundo junto agora? Vocês vão esperar faltar dois meses pra depois botar a culpa no Barroso. Como eu disse pro rapaz do Uber. Obrigado? Os caras podem querer apertar o botão do Cancela Bolsonaro na urna mestre. Mas o que vai impedir eles de fazer isso é justamente o povo na rua, o povo revoltado. Hoje de manhã eu fiz um post no Twitter, mostrei o barulho que o povo tava fazendo dentro do trem. Ninguém tava falando da eleição. Sabe por que ninguém tava falando da eleição? Porque não existe uma unidade que faça essas pessoas se engajarem. Você tá tão preso na sua bolha de Twitter, na sua bolha de YouTuber e tal, que você esqueceu de ver a rua. Aí quando eu digo você, eu tô falando com você aí de direita. Certo? Tô falando com você aí que gosta de gritar. Tô falando com você aí que usa o terninho. Tô falando com você aí que gosta de trazer o especialista. Que gosta de dizer que os ônibus estão lotados. Mas que nunca filma dentro do busão. E agora, seu Jair, como é que faz? Não basta só o senhor trazer melhorias em alguns setores que o senhor tá trazendo. Tá na hora do senhor começar a abrir a boca pra geral, viu, senhor? Tá na hora de o senhor montar uma unidade em volta do senhor. E não uma unidade de YouTubers puxar sacos. Uma unidade de verdade que traga o povo pra saber o que tá rolando no Brasil. O senhor é do Rio de Janeiro. O senhor entende muito bem porque Eduardo Paes foi eleito. Vamos ser sinceros? O senhor tá ligado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E se o senhor quiser mesmo ser reeleito em 2022, essa unidade tem que começar agora. O barulho tem que começar agora. Juntar o povo tem que começar agora. É nóis.